O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo? O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo O que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo É vermelho de paz e olhar sem manhã de mim Enquanto há conversa que não há Pedaço de sonho que faz meu querer acordar na vida Tudo que tem esse braço em casa Se desce de fazer curar Me leva contigo pra passar Eu julgo meu fruto e pare de voltar Ai, ai, ai Eu só quero na vida brilhar pra ti E o tempo para eu amar É a sorte da terra pra sonhar Pra cá e pra cá Pra cá e pra cá Quando eu tô aqui e durar É vermelho de paz e olhar sem manhã de mim É vermelho de paz e olhar sem manhã de mim Ai, 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 ai Tu que tens a braço em casa E se desce de fazer curar Me leva contigo pra passar Eu juro até que me pare de voltar Eu só quero na vida brilhar Eu só quero na vida brilhar pra ti E o tempo para eu amar É a sorte de levar pra passear E a caí pra cá É a caí pra cá E quando eu tô aqui e durar E quando eu tô aqui e durar E aí Eu só quero na vida brilhar Eu só quero na vida brilhar E agora eu tô aqui e durar Amém. Sente você embora, você vai lá, sou eu, as mãos em você. O que é que tem que ser assim, sem meu desejo um ano e fim? Eu te quero há dois nantes, nem me volto a falar antes, vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. O que é que tem que ser assim, sem meu desejo um ano e fim? Eu sou eu, as mãos em você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos. O que é que tem que ser assim, sem meu desejo um ano e fim? Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. O que? O que? Por que? O que? O que? A nossa música popular brasileira, que música rica em literatura, não é? Verdade. Da infância. Da infância. A price. A price. A price. A price. Você é assim, só pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, te abençoei Até quando eu me derrubo Eu gosto de você E gosto de viver com você Meu riso é tão feliz, meu chico Meu amor, meu amor A gente não tá, a gente não tá A gente não se engança A gente se engança A gente se engança A gente não se engança Seus olhos me perguntam Me guiam dentro da escuridão Seus pés me cobrem o caminho Eu sinto e nunca me sinto só Você é assim, só pra mim E quando eu te vejo Eu penso em você Te abençoei Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Quem é bom Quando eu me derrubo Meu riso é tão feliz contigo A gente não tá A gente não cake Se pensar, se pensar e a gente pensar A nossa vida é a infância Seus olhos e meu pão me viam dentro dessa mão Seus pais me abrem o caminho Eu sei que nunca me esqueça Se é assim, só pra mim, você é assim Se é assim, só pra mim, você é assim Se é assim, só pra mim, você é assim Se é assim, só pra mim, você é assim Pai, eu quero te amar Pai, meu coração E me levantar aos meus pés Pai, eu quero te amar Pai, eu quero te amar Pai, eu quero te amar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exalvado Aleluia 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 Desejo a você o que acha melhor. Obrigada. Aleluia 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 Não traz ainda com você Você é minha razão Na minha felicidade Não pode dizer que eu não sou Se falha da verdade Meu amor por favor Bem pernico No seu colo No seu colo é o meu amigo Vejo a você A minha viagem melhor A minha viagem melhor Pra você sentir-me só Sem a lua e mar A sangria me rasgar Antes de perder E se encontrar Vida boa 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 Amém.